Bandeira vermelha que deixa todos nós no vermelho também. Você sabia, né? Que há dois dias nós entramos na bandeira vermelha. Agora, no primeiro dia de setembro, nós entramos na bandeira vermelha. Isso significa o quê? Energia lá pra cima. Energia muito mais cara pra todos nós. Então, você tem que se virar com aumento no botijão de gás, que aumentou também. Tem que se virar agora com aumento de energia elétrica. Ou seja, é ir se virando como pode. Cadê o Marque Figueiredo? Puxa o Marque aqui. Responsável pela próxima reportagem pra eu entender uma coisa. A sua matéria, ela foca na falta de energia na 25 de março. Por problema subterrâneo lá, cabo antigo e tal, como eu expliquei. Você sabe me dizer se agora o problema persiste ou se já restabeleceram a energia por lá? Porque é um problema corriqueiro, né? Em março, nós tivemos esse mesmo problema aqui em São Paulo, que agora voltou a assombrar os empresários na 25 de março. Por que a gente toma como base esse problema aqui de São Paulo e mostra pro Brasil? Porque daqui pra frente o Brasil tem que se manter em atenção. Nós temos que ter atenção porque cada vez mais nós teremos dificuldade com energia nesse mês de setembro agora. Então, economia é importante. Você se atentar às formas com que você usa a energia agora é importante, mesmo porque ela está mais cara. Então, quanto mais você economizar agora, menor será o rombo aí nas suas contas. Como é que está, nesse momento, por exemplo, a região central de São Paulo com abastecimento de energia? Marque. Joel, segundo a Enel, o problema foi resolvido hoje pela manhã, na 25 de março, que é um dos principais centros de comércio popular do país. Um problema que começou ontem, no meio da tarde, mas que hoje pela manhã ainda persistia. Muitas lojas estavam funcionando apenas com a questão do gerador, gerador particular e alguns geradores disponibilizados pela própria Enel. Nessa matéria, além da questão da 25 de março, a gente vai abordar também o problema do apagão que atingiu São Paulo e Guarulhos no final de semana, Joel. Uma pipa, hein? Imagine uma pipa bater na rede elétrica lá da Eletrobras e pá, parar absolutamente tudo. Roda a matéria aí, acompanhe. A câmera de segurança grava quando a pipa desce e atinge a subestação de Guarulhos, na Grande São Paulo. O clarão é provocado por um curto-circuito que aciona o sistema de proteção do local. Cerca de 12 segundos depois, a rabiola da pipa, feita de linha metálica, causa um novo curto-circuito e provoca o desligamento de toda a subestação. É possível ver o fogo de longe. Segundo a Eletrobras, esta foi a causa do apagão que atingiu parte da maior cidade do país e de Guarulhos no final de semana. Na capital, bairros da Zona Norte, Zona Leste e região central ficaram às escuras. De acordo com a Enel, o apagão atingiu 942 mil imóveis em São Paulo e Guarulhos e durou cerca de duas horas e meia. A subestação, ao ser atingida pela pipa e sofrer uma sequência de curtos-circuitos, automaticamente foi desligada. Uma medida de segurança para preservar os equipamentos. Nas ruas e avenidas de São Paulo e Guarulhos, a escuridão passou a fazer parte do cenário em um sábado à noite. Dentro dos imóveis, moradores ficaram sem energia. Uma realidade que se estendeu no início desta semana, na 25 de março, um dos principais centros de comércio popular do país. Nesta segunda, lojistas ficaram sem energia. De acordo com o Tiago, que trabalha como engenheiro de um depósito na região, o apagão atingiu cerca de 800 lojas da 25 de março. E o problema persistia durante a manhã desta terça. Por volta das 15 horas, teve um problema em uma rede primária, né? E aí desligou quatro circuitos e isso aí afetou cerca de 800 lojas daqui da região. Ela falta energia, então a gente não consegue, não tem iluminação, não funciona o elevador, não funcionam os caixas, essas coisas. E aí a gente teve que recorrer ao gerador particular. A Enel disse que o apagão na 25 de março foi provocado por um problema na rede subterrânea. Durante a manhã, parte das lojas continuava sem energia. A concessionária disponibilizou geradores para que alguns comerciantes pudessem trabalhar. Seu Jorge reclama do cenário e diz que a falta de luz na 25 de março é um problema recorrente. De novo, um problema desse. Então, assim, o que a gente fala? Falta investimento na linha, o que pode ser feito, né? O que que, né? Sei lá, que a gente pode ajudar também. A gente precisa resolver isso, né? Uma região tão importante da cidade, do país, assim, toda vez tendo esse tipo de situação, nem chovendo não tá, porque muitas vezes é a chuva que atrapalha. Precisa ser tratado esse problema e não só ajudar na hora da emergência, né? É cabo velho, cabo antigo, que não tem condição de transportar energia como deveria em determinados momentos. Então, já que a empresa é responsável por fornecer energia para São Paulo, para essa região também, tem que trocar os cabos, meu, para você poder oferecer um serviço de qualidade. Não adianta só lucrar, não. Tem que devolver um pouco. E devolver o mínimo, sabe o que é devolver minimamente falando? É oferecer um serviço sem falha. Só isso.